Glauco, o que que aconteceu aí? É um absurdo isso aqui Não tem mais jogo hoje? Tem que ir no Vila-Lobos agora? Puta que pariu, hein? Ô Jair, repete a Revolução Francesa Todo mundo tem direito de falar o que quiser Deu ter uma boca pra cada... Não, não, acabou Acabou, não, acabou, acabou Acabou, não, não Não, não Não, esse não vem mais Esse cara não vem mais Não, esse bolo aí não vem mais Eu não fui pra cima de ninguém Eu não fui pra cima de ninguém Veio dois pra cima de mim Tá certo Tá certinho, tá certinho Filmei Eu não fui pra cima de ninguém Veio dois em cima de mim Eu não fui pra cima de ninguém Eu só falei que foi bom Sempre teve discussão Você que é um cara ponderado Era só devolver a bola Parar 50 segundos, nem isso E bom Continua o jogo E pra que essa merda? Exatamente E aí quando os caras Quando o Tevis vem com os outros Reclamam Isso aí eu não aceito, hein? Isso eu não aceito Isso eu não aceito É só enfriar os ânimos, pô Só Não foi bom Não foi bom Não Não foi bom Mas esse é assunto passado É do outro É do outro capítulo Eu daqui achei que foi Mas se fosse bom Eu não teria brigado Caralho Tudo bem Ô Félix Félix Foi mão ou não foi mão, Félix? Essa aí foi boa, hein? Eu achei que foi Acho que foi um pouquinho Entendeu? Sim, mas ele Aqui você dá a impressão que foi Ô Duvam, vamos jogar É que ele é muito rápido Na hora que você viu que ia bater na mão Ele fez isso Amanhã na cultura Como é que é o negócio? Amanhã na cultura Quatro horas da tarde O Félix estará lá? É isso? É o Félix Olha lá, olha lá, olha lá Quadra suspensa A quadra vai ser suspensa Mas aquele pênalti foi pênalti? Valeu falar É, Lindão Vai começar o jogo Mas foi pênalti ou não foi, Lindão? Aquele lance Foi pênalti Quem está jogando, entra Quem estava na marcação, Vini? Agora você ou o seu, irmão?